E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitaronline.net Vou te ensinar agora como soltar a mão direita com o ritmo carimbó É isso mesmo, o carimbó ele é de origem paraense, né? Eu não sei muito da história, afundo completamente de onde ele surgiu e tal Mas ele é um ritmo com várias misturas rítmicas, né? De ritmos africanos, ritmos indígenas, alguma coisa dos ritmos europeus também Porque, enfim, é uma mistura de um monte de coisa Mas, enfim, não estou falando aqui muito acertadamente, né? Assim, tipo, ó, é isso aqui que é o carimbó em termos de história Mas o carimbó ele tem uma riqueza rítmica muito grande E a mão direita é muito responsável por essa questão rítmica que dá a cara do carimbó Porque o carimbó a gente usa muito o banjo, né? Os primeiros carimbóis, né? Quem escuta, por exemplo, o Velequete, né? Que é um cara lá das antigas e que tem vários carimbós famosos lá em Belém A gente escuta muito o banjo O banjo foi muito usado para tocar o carimbó Então, por isso que tem essa questão rítmica muito forte Porque o banjo ele tem uma sonoridade muito percussiva Ele em si já é muito percussivo, né? E com a adição de alguns movimentos diferenciados A gente consegue encontrar aí uma riqueza muito rítmica E que dá a cara do que é o carimbó, né? E como é que a gente pode soltar? Como é que o carimbó pode te ajudar na guitarra? É exatamente para soltar a mão direita Não tem nenhuma novidade, né? Nada complexo Tem, novamente, a questão da semicolcheia Tá legal? Isso é essencial para quem quer entender ritmo Eu já até passei para os meus alunos do curso de guitarra online Que é exatamente trabalhar a semicolcheia 4 notas por um tempo Dentro de um tempo a gente toca 4 notas Dentro daquele beat Dentro do beat do metrônomo Que fica Tec, 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 tec Ou então Tã, 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 tã Dentro de cada batidinha dessa Eu tenho que inserir 4 notas ao mesmo tempo Tá, tátá, 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 tátá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tá legal? E o carimbó tem essa característica, novamente, com muita mistura de semicolcheia, colcheias, enfim, acentuações em determinados lugares. Mas eu vou passar aqui uma ideia que é bacana de trabalhar o carimbó com a pestana. Então eu vou fazer um ritmo em cima do Mi maior com o modelo de Dó, que eu ensino no curso de guitarronline.net, essa questão do Caged, dos modelos, e um Si no modelo de Mi também dentro do formato ali, seguindo a lógica do Caged. E aí, basicamente, o carimbó, eu vou tocar primeiro e depois eu vou explicar como a gente pode trabalhar a mão esquerda fazendo o abafamento e a mão direita fazendo os movimentos característicos do carimbó. Então é isso aqui. Agora na velocidade mais carimbolística, digamos assim. Eu quero ver, eu quero ver menino ver Eu quero ver, eu quero ver o menino, eu quero ver O carimbó do macaco Então olha o que eu faço Agora vamos para um movimento mesmo interessante que é o que conta aqui Junto com essa... eu vou fazer isso aqui Aí entra a mão direita aqui, a mão esquerda aqui fazendo o abafamento E aqui a musculatura toda, a questão da tensão muscular, ela tem que ser esquecida Se tu tocares com muita atenção aqui, prendendo o músculo desde aqui do ombro Passando pelo braço, enfim, pelo bíceps, tríceps e tal, antebraço Esses nomes todos aí Eu tenho que relaxar Se eu não relaxar, a mão direita não se solta Isso inclusive serve para a questão do solo também Se eu quero fazer coisa rápida Eu tenho que relaxar aqui, ó Começa daqui de cima Então, para a tua mão percorrer esse desenho aqui Perceba que eu estou acentuando alguma outra nota Um, dois, três, quatro, cinco, três Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Então, pensa muito no som da caixa também Só que ao invés de usar as duas mãos, você está usando uma mão só Legal de aprender a tocar a bateria Porque essa mão aqui, a mão direita, normalmente é a que a gente toca no chimbal E é o chimbal da bateria que gera muita divisão rítmica para a nossa mão direita E aí, tanto faz tocar com a mão mais aberta, com a mão mais fechada E aí, vai de cada um Eu acostumei a tocar no meio aberto, meio fechado Aí Eu estou inventando, estou improvisando aqui Mas perceba que o ritmo não muda Estou fazendo uma oitavada aqui Então, no solo Tudo depende da mão direita estar solta Eu estou improvisando aqui Não é nenhum solo dessa música aí Que eu acho que é o carimbó do macaco, se eu não me engano Que tem esses dois acordes aí Não sei se é essa tonalidade Mas, basicamente é isso que vocês têm que compreender Em relação ao ritmo Semicolcheia, o abafamento com a mão esquerda também aqui E a acentuação em alguns determinados momentos Beleza? Fica a dica aí Espero que tenham gostado E assinem o canal E conheçam o curso de guitarronline.net Entrem também no grupo do WhatsApp Que o link está na descrição para entrar no WhatsApp E dá para conversar comigo também pelo WhatsApp diretamente E é isso aí, gente Um abraço e até o próximo vídeo